Olá pessoal do YouTube, eu sou o Johnny Cabral e hoje estou aqui para apresentar essa cervejeira da Marca Conso. O modelo dela é Conso Mais, modelo CZD 12AT. Essa cervejeira que você está vendo, ela vem na cor Titânio. Bem pessoal, vamos agora partir para as características dessa cervejeira, que na minha opinião é uma das melhores. Vamos lá, ela é Frost Free, então ela é livre de gelo, então você não precisa se preocupar em deixar ela aberta ou tirar algumas escamas de gelo dentro dela, porque ela não vai congelar. Então ela é livre, inclusive ela tem um suporte, uma bacia atrás dela para quando for descongelar a água cair nesse suporte. Na parte da frente aqui, nós temos controles de luz interna, que é isso aqui. Então quando a gente aperta, ele acende a luz lá dentro. Temos a parte de travar o painel, você segura durante dois segundos e ele trava esse painel. Se você segurar aqui, ele vai travar. Você pode apertar qualquer outro botão que não vai funcionar. Tá ok? Então para destravar, você segura por mais dois segundos aqui e ele vai destravar. Tá como zero grau, você vai iniciar o painel central, né? Então zero grau Celsius. E aqui do lado, você tem um indicador do nível de temperatura que você quer para a sua cervejeira. Ele tem cinco níveis, né? Você pode colocar a temperatura como menos quatro, que é o máximo. Cinco graus positivo. Três graus positivo. Zero graus. Menos dois. E voltando aqui para o menos quatro. Então ele tem esses cinco níveis. Eu geralmente deixo a minha cervejeira em zero graus. Porque eu uso lata e garrafa, tá? Então se você colocar em menos dois graus ou menos quatro, usando lata dentro da cervejeira, a sua cerveja pode congelar. Ela tem grandes chances dela congelar. Então, por experiência própria, eu deixo em zero graus. Porque eu uso lata. Se eu usasse só garrafa, eu poderia colocar em menos quatro. Tranquilamente. Porque a garrafa, ela isola um pouco mais essa parte da temperatura, tá? Mas como eu uso lata, eu deixo em zero graus. Vamos abrir ela aqui para vocês verem. Ela tem aqui essas três grades, tá? Vou dar uma geral para vocês verem. Então, ela tem essa primeira grade, a segunda e a terceira. Todas as grades são removíveis, tá ok? Então você pode tirar para colocar uma garrafa em pé, certo? Para colocar uma lata maior. Você organiza do jeito que você quer. Ali atrás você tem as saídas de ar, né? Superiores. Tem dos lados também. Aqui sai ar gelado, tá? Embaixo também. Vai até embaixo isso. E aí você vai posicionar as suas latinhas de acordo... Ou as suas garrafas de acordo com o que você prefere, né? Aqui eu coloco também os copos, porque eles já saem gelados. Tá ok? Essa cervejeira aqui tem capacidade para 75 latas de 350 ml. Então é bastante lata. Dá para fazer aí uma boa festa na sua casa com essa cervejeira. Bem pessoal, em relação ao consumo de energia, faz pouco tempo que eu comprei ela, tá? Depois eu posso fazer um outro vídeo sobre isso ou postar nos meus comentários, dizendo o quanto que ela consome, o quanto que ela teve de diferença na minha conta de luz, né? Mas por enquanto eu acho que não vai ser nada exorbitante, assim, em termos de valores. Mas eu vou deixar explícito isso depois, o quanto que eu gastei a mais de energia. Bem pessoal, em relação ao meu veredito final, se compensa comprar essa cervejeira para colocar na sua casa, na sua varanda. Para mim, eu acho que valeu muito a pena, porque antes eu colocava a cerveja no congelador, congelava, e aí depois quando descongelava já não tinha aquele mesmo sabor. E às vezes eu colocava na geladeira, no meu fregobar e ficava quente. Então, ela nunca alcançava aquela temperatura ideal. Com essa cervejeira, as minhas cervejas sempre estão geladas, não ficam congeladas, ficam no ponto, tá? E para mim foi uma ótima aquisição. Eu estou muito satisfeito. A marca Consul é muito boa. Ela é muito conceituada no mercado, tá? E eu acho que vale a pena. Eu aprovo essa compra aí. Ok pessoal, qualquer dúvida, sugestão, comentário, pode postar aí. Eu vou procurar responder. Até a próxima.